E finalmente a primeira loja oficial do Upland Brasil está aberta lá no Rio de Janeiro, na Praia da Bandeira. Bora ver? Fala pessoal, é isso aí. Eu consegui abrir finalmente minha primeira loja de Block Explorers. Está lá no Rio de Janeiro, no Node da Praia da Bandeira. Eu tenho meu próprio Node, mas resolvi abrir no Rio de Janeiro para ajudar a galera da comunidade brasileira que está lá. Não tinha nenhuma loja no Rio de Janeiro, a minha primeira loja lá. Então vai movimentar bem o mercado. A galera que tem Block Explorers para vender, vai poder vender lá. Quem não tem Block Explorers ainda e quer comprar, pode ir lá que a loja está lotada. Cabe em 100 Block Explorers lá. O pessoal está cada vez mais colocando. É Block Explorers à venda, tem muito espaço ainda para venda. Pode ir lá conferir. E bora movimentar o mercado brasileiro. Vou mostrar para vocês a loja aqui. Está aqui o Rio de Janeiro. E a loja fica aqui na Ilha do Governador, no Node da Praia da Bandeira, o Node do Brazucas. É a primeira loja do Rio de Janeiro. Então a galera que estava aqui, que viaja para cá, não vai mais precisar fazer uma viagem internacional para listar o seu Block Explorers ou comprar um Block Explorers. Por quê? Para você listar ou comprar em uma loja, você precisa fazer um send para a loja. Então você clica aqui no endereço, Estrada da Cacuia, 1034A. Faz o send. Chegando aqui, clica na loja. A loja de Block Explorers dos brasileiros, feita especialmente para a melhor comunidade do Upland. Então galera, essa loja é para vocês. Você pode comprar. Clica aqui que você vai ver os Block Explorers que já estão à venda. Hoje já vendeu um. Abriu e já vendeu um Block Explorers. Então tem Block Explorers aqui de todo jeito. É o mais barato para quem quer ter o primeiro Block Explorers. Alguns mais difíceis de achar. Tem de tudo aqui. Ainda dá para listar muito. Cabem 100 Block Explorers aqui para bastante gente poder vender. E você pode listar o seu Block Explorers aqui também. É só clicar e colocar para a venda. Lembrando também galera, que os Block Explorers vão ser muito úteis nas corridas. Porque além do carro, você precisa do piloto. E o Block Explorers vai ser o piloto. Vai ter skills para o Block Explorers. Ele vai ganhar muito valor aí no futuro. Quando as corridas estiverem mais massivas aí no jogo. Então é importante você ficar de olho no mercado de Block Explorers. Beleza? E lembrando galera, que essa loja vem com bônus. De vez em quando eu vou lá no meu Stories. E vou postar os Block Explorers que estão à venda lá no Instagram do Upland Brasil. São quase 5 mil pessoas no Instagram. Então vai ter uma visibilidade muito boa essa loja. Seus itens aqui vão ser bem vistos. Vai atingir o maior número de pessoas possível. Da comunidade brasileira principalmente. Então bora lá conhecer a loja do Block Explorers Brasil. Está aqui no Rio de Janeiro. Bora crescer a nossa comunidade. Bora ajudar os nossos jogadores. Abraço. Abraço.